Ministério da Cultura apresenta Amores, um espetáculo de dança emocionante com trilha sonora de Oswaldo Montenegro. Amores, dias 28 e 29 de maio às 20 horas no Teatro Municipal em Uberlândia. Adquira seu ingresso na loja Provança no Center Shopping, das 13h30 às 21h. Informações pelo site vivamarketing.com.br. Apoio Rádio e TV Universitária.